Gente, eu trabalho aqui no hospital e eu tenho uma novidade incrível. Sabe aquela plantinha, aquela alfafolha azul, que é super comum, tem em todos os lugares? Pois é, o chá dessa planta cura todos os pacientes com coronavírus. É incrível, pode testar. E assim, muitas pessoas receberam esse áudio e encaminharam para seus amigos, que encaminharam para outros amigos, que encaminharam para outros grupos e assim por diante. E dessa maneira, se espalhou pelo Brasil inteiro a notícia sobre o chá da alfafolha azul, que seria a suposta cura para o Covid-19. E o que era só uma mensagem, se espalhou pelas notícias da televisão, internet e todas as redes sociais. Os pesquisadores estão intrigados com a tal da alfafolha azul, que parece ser a cura para o Covid-19, e pelo menos é a que diz uma notícia que viralizou na internet. E com toda essa repercussão, as pessoas começaram a tomar o chá de alfafolha azul para tratar os sintomas de Covid, esperando que fossem melhorar. Mas não foi exatamente o que aconteceu. O chá não foi milagroso, como prometido no áudio de WhatsApp. E as notícias sobre as falhas do tratamento já começaram a se espalhar pela mídia. Os pacientes acreditaram que o tratamento fosse melhorar os sintomas em mãos hoje encaminhados a respiradores. Se não é um áudio de WhatsApp que garante que um tratamento funciona e é seguro, então quem é que garante? É, na verdade, esse remédio percorreu um longo caminho antes de chegar às farmácias. Esse caminho é trilhado dentro dos laboratórios de pesquisa. Quando uma substância é proposta como um possível tratamento para uma certa doença, os laboratórios testam duas coisas principais, eficácia e toxicidade. Quer saber mais sobre esse caminho? Vem comigo! Uma pesquisadora do Laboratório de Cultura de Células, ela poderia testar se uma substância seria eficaz em matar um determinado vírus. Um outro pesquisador, ele poderia tratar um animal que esteja infectado com o vírus e verificar se esse animal foi curado ou não. Esse modelo, ele permite investigar outras coisas, como, por exemplo, se essa substância pode ser tóxica, ou seja, se além dos efeitos esperados, ela pode gerar alguma lesão em algum outro órgão ou tecido. E só depois de tanto trabalho que se iniciam os estudos clínicos, ou seja, estudos com humanos, e eles são divididos em fase 1, 2, 3 e 4 para testar essa substância em diversas situações diferentes. E depois de tudo isso, quando houver evidências suficientes para distribuição e comércio dessa substância, aí então ela é registrada por alguma indústria farmacêutica e só então começará a ser vendida nas farmácias. É importante lembrar que mesmo depois que essa substância está na farmácia, ela ainda continua sendo testada e avaliada. Hoje, há milhares de novos pesquisadores no Brasil trabalhando incansavelmente no desenvolvimento de novas drogas ou de novas utilizações para drogas já registradas. Quando você ouvir algo sobre algum medicamento polêmico ou não, não tenha dúvidas. Acredite sempre na ciência. Obrigado. 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 Obrigado.